Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu querido, minha querida. Olha, meu amado, minha amada no Senhor, com muita alegria realmente que nós estamos entrando aí no seu convívio, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, com a palavra do Senhor, com a palavra que liberta. Que Deus abençoe realmente você, meu querido, minha querida. E muitos estão sabendo, é claro, mas é sempre a gente dar uma explicação breve, básica. Muitos estão sabendo que agora o Padre Wilson, eu continuo padre, continuo presbítero da Igreja de Jesus, agora eu não estou mais na Igreja Católica Romana, eu estou na Católica Anglicana. E muitas pessoas, é claro, depois do anúncio da minha saída da Igreja Romana para a Igreja Anglicana, houve muito comentário, muitas acusações, muitas ofensas também, ofensas, inclusive, de pessoas que eu não esperava esse tipo de ofensa, de palavra dura. Enfim, alguns abandonaram, enfim, não importa. Não importa, meu coração está em paz, Jesus é o príncipe da paz, eu estou em paz, estou mudando de igreja e com muita consciência, livremente, com muita tranquilidade. Não estou renunciando à fé. Algumas pessoas estão dizendo assim, o Padre Wilson renunciou à fé, negou a fé. Não, não estou negando a fé. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu continuo crendo em Jesus Cristo. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e o único e suficiente Salvador. Minha fé em Jesus continua inabalável, como uma rocha, continua inabalável. Apenas eu deixei uma instituição e fui para outra instituição. Porque a palavra católica vem do grego e essa palavra católica significa universal. Ou seja, o que é católico, etimologicamente falando? Uma única fé em Jesus. É em Jesus a nossa fé. Lembramos o que está escrito em Atos 16, 31, quando o carcereiro perguntou a Paulo e Silas, o que devo fazer para me salvar? E Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Então a nossa fé está somente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, como diz Pedro em Atos capítulo 4. Não há outro pelo qual nos provém a salvação, nos vem a salvação. Ele mesmo diz em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a minha fé em Jesus continua inabalável. Eu continuo celebrando os sacramentos. Para a igreja romana, católica romana, os sacramentos são válidos, que eu celebro. São válidos, mas ilícitos. O que significa isso? Ilícito. Não é que quem participar do sacramento vai para o inferno, vai se condenar. Não há nada disso. Apenas ilícito significa assim, que eu não estou mais celebrando de acordo com as normas da igreja romana. Eu estou celebrando agora de acordo com as normas da igreja anglicana, a igreja católica apostólica anglicana, que é a igreja da Inglaterra. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, por que o Padre Wilson tomou essa decisão? Por que, queridos? Porque eu quero, preciso, aliás, não é que eu quero, eu preciso de mais liberdade para evangelizar, para proclamar o Evangelho, para orar pelas pessoas, pedindo cura e libertação pelas pessoas. O Senhor Jesus, em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, ele diz que aquele que crê, impõe as mãos aos enfermos e eles ficam curados e expulsam demônios em nome dele. Então, eu creio nessa palavra e a partir de hoje, a única regra de fé para mim e a única regra de fé para a igreja anglicana é justamente a Bíblia, a Sagrada Escritura. Está na Bíblia, nós cremos. Não está na Bíblia, nós não cremos. Então, o que significa isso? A igreja romana tem as suas normas. Eu compreendo isso e eu respeito, como eu respeitei durante 18 anos, como ministro ordenado da igreja católica romana. Durante 18 anos, eu respeitei, obedeci as normas, muitas vezes não concordando, mas eu obedeci, obedeci, preguei, mas chegou um momento que realmente pelas normas da igreja eu não poderia mais continuar com todo esse trabalho meu. Não havia mais espaço para mim. Eu me senti assim, eu me senti assim. Que não havia mais espaço para que eu pudesse continuar a obra de Deus da maneira que eu sempre conduzi, porque o Espírito Santo é que age. É Ele que é o Senhor da igreja. Então, o que acontece? Eu mudei e agora estou, saí da igreja romana. Respeito, respeito, não ofendo, não critico, não falo mal da igreja católica romana, de maneira alguma, de maneira alguma. Também é uma igreja séria, também é uma igreja que pode conduzir muitas pessoas para o céu e como conduz. Deus, mas agora eu abracei esta nova igreja, que também é a fé cristã. A igreja anglicana, católica apostólica anglicana, é uma igreja cristã, é uma igreja que crê na palavra de Deus, porque na católica romana não apenas a Bíblia é a regra de fé. Na católica romana é a Bíblia, a palavra escrita, mas também tem a tradição e o magistério da igreja. Ou seja, o que o Papa e os bispos unidos ao Papa falam, determina o Papa, juntamente com os bispos, é regra de fé, os católicos romanos têm que obedecer. Na igreja romana não há isso. Na igreja romana a única regra de fé está aqui, na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada. Se está na Bíblia, o anglicano crê. Se não está na Bíblia, o anglicano não é, o anglicano não é obrigado a crer. Então, a partir de agora, a minha única regra de fé é a Sagrada Escritura. Então, agora, continuo com o meu ministério, continuamos com a Associação Jesus Leão de Judá, continuamos celebrando a Eucaristia toda segunda e toda sexta-feira no Clube Nacional, continuo celebrando os sacramentos. Nós vamos, se Deus quiser, com a graça do Senhor, estaremos criando aqui em Jundiaí para toda a região a primeira paróquia anglicana, que se chamará Paróquia Anglicana Leão de Judá, em honra de Jesus o Leão de Judá. Porque na Igreja Anglicana, geralmente, as paróquias têm títulos bíblicos. Como eu falei, para a Igreja Anglicana, a única regra de fé é a Bíblia. Então, é comum na Igreja Anglicana nomes bíblicos para designar as paróquias. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu precisei falar isso para vocês, que me acompanham pela Rede Paulista, TV Rede Paulista, no nosso programa, que agora se chama programa Jesus Leão de Judá. Então, eu me senti no dever de dar essa satisfação a você, meu querido, minha querida, você que é católico, você que é evangélico, você que é espírita, budista, muçulmano, você que não tem nenhuma religião, você que não frequenta nenhuma igreja, não importa. Nós pregamos a palavra do Evangelho. A partir de agora, eu vou pregar não doutrina, não dogmas. A partir de agora, eu vou pregar com todo afinco, com todo amor, com todo fervor, o que está neste livro, a Sagrada Escritura. Porque Jesus diz, em João, capítulo 17, versículo 17, a tua palavra é a verdade. Você quer a verdade? Você encontra aqui. Você quer o caminho para o céu? Você encontra aqui. Toda resposta que você precisa de Deus, você encontra nessa palavra. Amém? Então, que Deus abençoe. Eu agradeço a compreensão daqueles que realmente oraram por mim, estão orando por mim, a compreensão daqueles que quiseram conhecer o porquê, saber o porquê dessa minha mudança. Deus abençoe também aqueles que me criticaram, me ofenderam, porque fui muito ofendido, mas não importa, não importa. Eu estou seguro de que eu estou com Cristo e quem está em Cristo, nova criatura é. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Teremos agora um breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado e minha amada. De volta com o programa Jesus, o Leão de Judá. Vamos para a palavra do Evangelho. Quero gostar também de falar para os amados o seguinte. Aqueles que quiserem conhecer melhor a Igreja Anglicana, no nosso site, no site oficial da Associação Leão de Judá, você pode encontrar uma explicação breve, é claro, mas uma explicação muito boa sobre a Igreja Católica Apostólica Anglicana, da qual eu faço parte agora. Está bem? O nosso site é www.webtveleãodejudá.com.br. www.webtveleãodejudá.com.br. Lá você vai encontrar, vai lá no link, Igreja Católica Apostólica Anglicana, e você vai encontrar lá uma explicação, como eu falei, breve, mas uma boa explicação sobre a Igreja Anglicana. Eu quero lembrar também, queridos, que na internet você vai encontrar de tudo. Claro, para qualquer instituição, não é? Na romana também. Você vai lá, coloca no Google a Igreja Católica Romana, você vai encontrar de tudo. Pessoas que estão defendendo, pessoas que estão atacando, pessoas que estão ofendendo, enfim. Na Igreja Anglicana também é assim. Você vai encontrar absolutamente de tudo na internet. Pessoas que defendem, pessoas que atacam, pessoas que ofendem. Então, procure orar a Deus, você que quer conhecer, você que quer experimentar a fé em Jesus nesta igreja, na nossa Igreja Anglicana. Então, procure conhecer, mas de uma maneira assim muito sadia, muito tranquila, que você com certeza será tocado pelo Espírito Santo. Vamos para o Evangelho do dia. O Evangelho é São Marcos, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 13. São Marcos, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 13. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele, Jesus, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os judeus e todos os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e também de camas. Interpelaram a Jesus os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardar-lhes vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra a teu pai e tua mãe, e quem maldicera a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensais sem fazer qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Palavra da salvação. Irmãos, Jesus aqui está no embate com os fariseus, com os judeus. Por quê? Porque os discípulos de Jesus não faziam as abluções, as aspersões, as purificações, de acordo com a lei de Moisés. E os fariseus, os judeus, questionaram Jesus. Por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, dos anciãos? Irmãos, vejam bem, um exemplo. Um judeu, ele ia para o mercado. No mercado, é claro, ele ia esbarrar numa pessoa, esbarrar numa outra pessoa. E no mercado, não apenas judeus frequentavam o mercado, os pagãos também frequentavam o mercado. Então, o que acontecia? Naquele tumulto do mercado, sem querer, esbarra, toca nas pessoas. Um judeu tocar num pagão, pelo simples fato de tocar num pagão, ele já ficava impuro. Por quê? O pagão era impuro. O pagão era impuro. Então, ele se sentia impuro. Então, quando ele chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia, lavar as mãos, aspergir, jogar água sobre si, para purificar do toque daquela pessoa que era impura. Irmãos, é isso que Jesus condena. É isso que Jesus condena. O julgamento. Se sentir superior ao outro. Se sentir superior ao outro. Então, na verdade, o judeu, quando voltava para casa, depois do negócio lá, por exemplo, ia fazer compra. Ele pegava o dinheiro. E aquele dinheiro tinha passado na mão de um pagão, de uma pessoa considerada impura. Então, aquele dinheiro era impuro. E ele pegava no dinheiro. E como eu falei, esbarrava numa pessoa, numa outra pessoa, tocava sem querer. Então, quando ele chegava em casa, ele ia se purificar. Jesus condena, não é purificação. Porque se ele chegasse em casa para se purificar, por amor a Deus, para orar, era uma coisa. Não. Eles, quando chegavam em casa, ou os judeus chegavam em casa, ele corria para se purificar, lavar as mãos e se aspergir. Por quê? Porque ele estava com desprezo, com nojo, daquela pessoa que era pagã. Isso Jesus condena. Não era por amor a Deus. Era porque o judeu se sentia superior ao outro. Por isso que Jesus diz hipócrita. Vocês fazem coisas piores, piores do que os pagãos. E vocês vêm com essas leis, essas tradições. Irmão, tradição não salva. Tradição não salva. Na nossa igreja anglicana, nós não seguimos tradição. Nós não seguimos tradição. E, sobretudo, tradição que vai contra a palavra de Deus. Por isso que, na igreja católica apostólica anglicana, nós seguimos apenas a Bíblia. A nossa única regra de fé é a Bíblia sagrada. É o que está escrito neste livro. Não o que foi escrito no passado. Enfim, embora respeitamos, mas nós não seguimos. O que está escrito nesta palavra, que é a verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, versículo 17. Então, Jesus, ele condena esse farisaísmo, essa hipocrisia, essa falsidade, essa piedade exterior que não leva absolutamente a nada. Porque Jesus, ele vai contra isso, o julgamento. A pessoa se sentir superior ao outro. Se sentir piedosa, superior para julgar, para condenar. Meu Deus, nessa minha saída da igreja romana e na minha entrada na igreja anglicana, quantas pessoas que me atacaram com ofensas, que poderia até render um processo bom. Mas ofensas, pessoas que estão defendendo a fé, mas agredindo, ofendendo, maltratando, desprezando. É isso que Jesus condena. E mais, olha, ele segue a tradição. O judeu tinha corban. Corban era a oferta que eles levavam, que o judeu levava para o templo para Deus. O pai e a mãe estavam ali sofrendo, necessitando. E ele dizia, olha pai, eu não posso ajudar você. Mãe, eu não posso ajudar você. Porque essa oferta é para Deus. E Jesus condena isso. É claro que devemos dar a nossa oferta ao Senhor. É claro que nós devemos consagrar o nosso dízimo ao Senhor. Mas nós não podemos esquecer. Irmão, São Tiago, ele questiona. Como você pode amar a Deus que não vê, se você não ama o irmão a quem você vê? É como, por exemplo, uma pessoa que está se arrumando para vir à Eucaristia, para vir ao culto, para vir à igreja. E no momento chega alguém em casa desesperado, desesperada, porque alguém passou, teve convulsão, desmaiou e precisa ser levado ao hospital. E você tem carro. E você diz assim, não, eu não posso levar você, porque agora eu vou à igreja. Eu vou adorar a Deus, eu vou à Eucaristia, eu vou ao culto. Não, está errado. Jesus Cristo está no sofredor, naquele que sofre. Sim, haverá um momento de adorar a Deus, haverá um momento de ir à igreja, mas o amor, Deus é amor. Irmão, se a nossa fé não nos levar a amar a Deus e ao próximo, então a nossa fé é uma árvore seca, que não produz frutos, que não produz fruto nenhum. Amém? Que Deus abençoe você, meu amado, minha amada. Poderosamente é o que eu oro. Que Deus, em nome de Jesus, o Leão de Judá, abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser.